É o seguinte, quero fazer uma saia no estilo colegial, que eu já vou usar uma saia no estilo colegial dia 10, mas eu quero fazer uma hoje preta. Comprei aqui esse tecido, que a moça lá da loja de tecido me indicou, fazer o punho da saia. Sei o que eu estou fazendo, não faço ideia do que eu estou fazendo. 15 centímetros e meio. Linha reta feita, agora nós vamos cortar o xixi. Qual que é a medidinha da saia que a gente quer? 17 centímetros, todos os pontos ligando. E aí eu vou começar a passar o ferro. Deu a medida certinha que ficou do outro. Esse daqui é o tecido do punho. Sabe o que essa máquina fala para as outras máquinas? É galoneira, né, seu nome? Porque eu sou babadeira. Toma. Prendeu! Nossa, aqui eu fui igual uma bêbada. O punhozinho está costurado, se eu quiser fazer algum ajuste para fazer cintura alta, ó. Aquela flecha aqui. Tomei o horror dessa saia já, hein? Qual que é o próximo ponto? Não é pra você ir antes de eu dobrar aqui, maluca. Eu tô sentindo que eu tô um trispo a sair do tecido. Ai, moça. Não é que deu certo a desgramada? Fica uma... Ainda ficou uma fendinha. Zum, zum, baba. Oi! Zum, zum, baba. Oi! Não vou provar agora, porque eu quero deixar para o Arrume-se comer que essa sai, hein? Quem gostou é isso. Quem não gostou, costura melhor aí na tua casa, tá bom? É sobre isso. Nós temos até uma fenda aqui, que eu não sou nenhuma palhaça. Um beijo e até nossa próxima costura. E foi! Tchau, tchau!